Uma construtora tem como símbolo a figura abaixo, formada por dois semicírculos verdes. Considerando a figura acima, pode-se afirmar que a área é igual a... Ele quer a área, né? Dessa figura acima. Então, vamos lá. De cara, galera, aqui, 4 centímetros, né? Aqui, ó, 8, né? 8 centímetros eu não vou botar, não. Só vou botar 4. Repara, aqui é a diagonal do quadrado, correto? A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2, tudo bem? Então, isso tudo vai valer 4 raiz de 2. Ok ou não, gente? Tudo bem? Porque aqui é 4, é um quadrado, né? Acabou de mostrar. Tudo bem? Aqui também é 4, né? 4 raiz de 2. Logo, eu preciso do raio disso. O raio disso é 2 raiz de 2. Por quê? O raio é metade do diâmetro. Ali é o diâmetro, correto? Preciso da metade, que é 2 raiz de 2. Se você reparar, aqui vai ser a mesma coisa, olha só. Aqui é 4, logo aqui tudo é 4 raiz de 2, aqui é 2 raiz de 2. Então, eu tenho dois semicírculos com o mesmo raio. Cara, se você pegar esses dois semicírculos com o mesmo raio, você vai formar um círculo só. Correto? Viu? Você vai formar um círculo só. Como você vai formar um círculo só, galera? A área que você quer, né? A área que você quer. A área que você quer. A área é igual, área, né? Símula baixa, formada por dois semicírculos verdes. A área vai ser igual à área de um círculo, que é πr². Pronto, é isso que a questão quer da gente. Tudo bem? Não acredito que é só isso, é só isso. A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, 4 raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Tudo bem? E aí, a área vai ser π vezes o raio, que é 2 raiz de 2, elevado ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado dá 8. Então, a minha resposta são 8π centímetros quadrados. Morreu. Essa é a minha respostinha. Show de bola? Maravilha, né? Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o Vzinho da vitória e se embora. arrebentar. Show? 8π centímetros quadrados. Maravilha, né?